E hoje vamos aprender a como tocar o louvor Ele Dormiu Lá em Casa, do Rosa Verdade. Olá, gente! Lucas B, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos aprender a como tocar o louvor Ele Dormiu Lá em Casa, do Rosa Verdade. Eu espero que vocês gostem e agora vamos para o vídeo. Então, para começar aqui, já vou dar um aviso, tá? Ó, o tom, ele é original, tá? Vai estar num campo harmonico de dó maior. Mas eu vou cantar uma oitava abaixo, ou seja, com a voz mais grave, tá? Mas o tom é o original, tá bom? E no final do vídeo eu tenho algo especial para você, hein? Vamos lá, então. Ó, então, como eu disse, vai estar num campo harmonico de dó maior, né? E nesse vídeo nós vamos tocar o louvor e ao mesmo tempo ir mostrando a batida, tá? Vamos tentar dividir, digamos assim, em partes, tá bom? Então, no final também, você deixa aí nos comentários o que você achou dessa forma de nós explicarmos, tá? Se ficou melhor para entender, se não ficou melhor para nós melhorarmos cada vez mais o canal, tá bom? Então, agora, vamos lá! Então, a batida no começo você pode fazer basicamente para baixo e para cima, né? Dessa forma aqui, ó. Caminhando pro meu bar, na estrada e tão só, meu coração quebrado, numa dúvida cruel, sem saber se o viver ou morrer era a solução. Então, no começo você pode fazer dessa forma, né? Para baixo e para cima, usando esses acordes. Aí, quando entra na próxima parte, que é essa aqui, ó. Aí, ó, a batida já muda, né? E eu vou fazer um pouco mais lento, tá? E depois nós fazemos na velocidade normal para você entender, tá? Então, vamos pegar desde o finalzinho, né? Que nós estamos tocando aqui, para a gente pegar exatamente nessa parte e saber também uma boa forma de entrar, né? Também nessa segunda parte do louvor aí. Vamos lá, ó. Sem saber se o viver ou morrer era a solução Quando à beira do caminho apareceu Jesus Ele dormiu lá em casa Foi no partir do pão que Ele sumiu Foi no partir do pão que Ele sumiu Eu descobri que era Deus Eu descobri que era Deus Hoje Ele está por aí Procurando uma casa Pode ser sua Pode ser sua Essa casa Se a sua porta Abre Né? Então, essa parte Fazendo na velocidade normal vai ficar assim, ó Ele dormiu lá em casa Fez o meu lá em casa Fez o meu lá em casa Fez o meu lá em casa Eu descobri que era Deus Deus Hoje Ele está por aí Procurando uma Se a sua casa Pode ser sua Essa casa Se a sua porta Se a sua porta A gente anda na próxima parte, né? Que eu vou fazer aqui bem lento, tá? Pra você acompanhar também Vamos lá Começando pelo finalzinho também Pra interligar as partes aí Vamos lá, ó Que a sua porta Se a sua porta Se a minha Por isso a minha O meu coração Quando Ele fala É o céu em mim Aí aqui entra a parte do solo, né? Vamos tocar agora Na velocidade normal Pra você ver Como ficaria aí, tá? Vamos lá Pode ser sua Essa casa Se a sua Porta Se abrir Por isso A Dignia É a parte do solo, né? Como eu falei Mas, né? Você pode daí Depois dessa parte Já voltar pro Ele Dormir lá em casa, né? Dessa forma aqui, ó Falava É o céu em mim Ele Ele Dormir lá em casa Aí os mesmos acordes A mesma batida Que nós fizemos Né? Durante essa videoaula É claro que Essa passagem, né? Pra voltar De novo Lá no início Lá no Ele Dormindo em casa É É só uma sugestão Aqui que eu estou dando, tá? Que fica aí Interessante, né? É só uma sugestão Caso não queira ir pro solo, né? Se não tiver ninguém pra fazer o solo Na igreja, etc, tá? E agora vamos ao recado especial Que eu ia dar pra você Ó, eu fiz um vídeo Pra quem quer aí Começar a entender, né? Como tocar de ouvido na igreja Como que funciona, né? É Até mesmo saber melhor O que é o campo harmônico Que nós citamos aqui nesse vídeo Eu vou deixar o link Aqui embaixo na descrição De um vídeo que eu fiz Falando sobre as três coisas Que eu considero as mais importantes Pra quem quer aprender A tocar de ouvido Pra tocar na igreja, por exemplo, tá? Então vou deixar aqui embaixo E pra você que também tem dificuldade De fazer pestana Também tem o link aqui embaixo Pra você receber no seu WhatsApp O link de um vídeo Que eu falo sobre fazer pestana, tá? Que vale muito a pena assistir também Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou, por favor Deixe seu like E também desse lado aqui Vai aparecer mais uma sugestão Em vídeo pra você E se você gostou muito Se você quiser ver mais vídeos Como esse Vai aparecer também Um círculo verde desse lado aqui Aí você vai clicar no círculo verde E vai aparecer a opção de se inscrever Aí você vai se inscrever no canal E clicar no sininho, tá? Pra não perder nenhum vídeo novo Que eu vou postar daqui, tá bom? Então vou ficando por aqui Deus abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau gente Tchau, tchau Tchau, tchau E aí